Bordar uma fotografia é um gesto muito potente. Durante todo o processo, eu me preocupo em manter uma relação profunda com a imagem. Eu me conecto totalmente ou me deixo levar por sua intenção, por sua história. E o trabalho com a Nova Amor tem sido um prazer imenso nesse sentido, porque a arte deles é extremamente emotiva. As músicas convidam a liberdade de ideias, a novas leituras, a ressignificação. E é justamente isso que o bordado em fotografia representa pra mim. Não é só um belo retrato do Ali, não é somente a intervenção manual no papel fotográfico. É tentar traduzir um pouco com a minha arte a riqueza estética presente na música do Nova Amor. Além do mais, é uma expressão em português, né? Nova Amor. Uma expressão muito profunda, cheia de significado. E ainda na minha língua. Durante o processo, eu ouvi muito as músicas. Pude me inspirar, me motivar. E eu penso que nesse momento difícil, como que estamos passando aqui no Brasil, penso que esse tipo de arte é o que precisamos. Precisamos ressignificar certos conceitos, renovar certas visões de vida. Enfim, é uma alegria mesmo poder contribuir com tanta beleza e transformação. E é uma alegria mesmo 23. É uma alegria mesmoidade. E possíveis no ego e transformação.